Agora vai passar ônibus, vai passar tudo, o cachorro vai latir. Só na hora que eu começo a gravar acontecem essas coisas. Um inscrito aqui do canal fez esse comentário no vídeo do GTA relatando esse erro. Então nesse vídeo você vai aprender a como resolver esse erro chato. Mas peço que se inscreva no canal e assista o vídeo até o final pra você não ficar com nenhuma dúvida. Então vamos lá. Então vamos lá pessoal, você vai aí na descrição do vídeo ou no comentário fixado e você vai baixar essa pasta aqui ó. Então com a pasta já baixada aí você vai precisar instalar o WinRAR. Vou deixar o vídeo aqui na descrição também de como você instalar o WinRAR aí. Você vem aqui na pasta, clica com o botão direito do mouse e vai em extrair para. Aí o nome da pasta aqui né. Beleza, extraiu aqui ó. Tá aqui a pasta, tá extraída. Você entra nela aqui, entra aqui de novo e você vai vir aqui ó e clica em um dos arquivos aqui ó. Pode clicar em qualquer arquivo e aperta Ctrl A ou você pode selecionar todos. Você clica com o botão direito do mouse e vai arrastando até selecionar todos. E aí vem em recortar. Beleza, recortou, você pode fechar aqui ó. Fechei. Você vem aqui no atalho do GTA, clica com o botão direito do mouse, vai em abrir local do arquivo. Abriu aqui, essa é a pasta do GTA. Você clica com o botão direito do mouse no espaço vazio. Vai em colar ou aperta Ctrl V. Eu vou aqui em colar. Vai aparecer para você substituir os arquivos aqui. Você vem e substitui os arquivos. Beleza, prontinho. Já está resolvido o problema aqui. Vou abrir aqui para vocês verem. Esses arquivos aqui você pode excluir. Mas caso der algum problema aí no seu GTA, você pode vir aqui no canal e fazer o passo a passo novamente. Então eu vou excluir aqui. Beleza. Excluir e vou abrir aqui o jogo para vocês verem. Beleza. Funcionando direitinho aí. Vocês viram que abriu o jogo bem rápido, né? Não apareceu aquele logo. E está com a tela direitinho, está esticada. Aqui eu tenho um vídeo aqui de como instalar os mods para não ficar com essa tela esticada. E como iniciar o jogo bem rápido, como vocês viram aqui. Então o jogo está funcionando aqui direitinho. Está direitinho. Então o tutorial é esse. Então é isso, pessoal. Vou sair aqui. Sair sim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. E dá uma olhadinha nesses vídeos aqui, ó. Você iniciar o seu GTA mais rápido aí. E como instalar os mods para a tela não ficar esticada. Então dá uma conferida lá. E não esquece de assistir o vídeo até o final para ajudar aqui na retenção. E é isso. Tamo junto. Um abraço. Fiquem com Deus. Valeu.